O produtor de soja transgênica em área de amortecimento no Paraná não consegue se isentar de multa do Ibama. A decisão do Superior Tribunal de Justiça. O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, o Ibama, aplicou multa contra um produtor rural que localizou o plantio de soja geneticamente modificada em zona de amortecimento, ou seja, na área ao redor da Unidade de Conservação Parque Nacional do Iguaçu. O produtor entrou na Justiça e o caso foi parar no STJ. Na segunda turma, o relator do recurso, o ministro Humberto Martins, confirmou a posição adotada pela primeira e segunda instâncias, ressaltando que é permitida a aplicação da multa, mesmo que tenha sido anulada a proibição de plantio de transgênicos em unidades de conservação e zonas de amortecimento por uma lei sancionada em 2007. O entendimento do ministro foi que não foi afastada a base legal para aplicação de multa administrativa em algumas situações.